Olá pessoal, tudo jóia? Essa semana saiu um post no Facebook falando sobre um suposto grupo de estudantes da Universidade do Chile que estão reunidos para estudar Terra Plana. Bom, como eu moro aqui no Chile, eu achei essa notícia um tanto quanto estranha, então eu vou indo lá para conferir, para ver se isso é verdade ou não. E o meu compromisso aqui é com a verdade, então se existir mesmo esse grupo, eu vou falar, vou conversar com eles, vou tentar entender as ideias dele, porque eles resolveram estudar a Terra Plana, e se for fake, se for fake news, também vou estar aí postando a conversa para vocês entenderem do que se trata esse tal grupo de estudantes que está fazendo estudos de Terra Plana na Universidade do Chile, então bora lá conferir comigo. Eu estou aqui de frente no Departamento de Física da Universidade do Chile, cheguei aqui e agora vou tentar falar com alguém para tirar essa história ali, vamos lá comigo. Pois bem, aqui no campus da engenharia ninguém soube me falar sobre esse grupo de estudantes, tá? Na verdade eles até riram da minha cara, e eu expliquei para eles que eu não sou terraplanista, que eu estou apenas averiguando a situação, mas eu ainda não desisti, eu quero ver se encontro algum estudante que fale abertamente sobre isso comigo, na verdade me falaram para procurar um outro campus, que é da área de Ciências Matemáticas, fica lá no bairro onde eu moro, que é em Unhoa, então bora lá. Finalmente, depois de um trajeto de meia hora pedalando e de caminhar mais meia hora dentro do campus, eu encontrei o grupo de estudantes. Então pessoal, eu estou aqui na Universidade do Chile, no mesmo lugar que vocês viram naquela foto, né? Eu estou aqui, qual é seu nome? Nicolás Tunguí. Estou aqui com Nicolás, tá? Então, bom, vamos começar aí. Nicolás, vocês têm conhecimento sobre a existência de estudantes aqui na Universidade de Chile, onde se reuniram para estudar a terra plana? Não, segundo nós, todos os que veem que a terra é plana, eles dizem somente em brincadeira, e não é verdade. Então, tudo nos aconteceu de uma brincadeira, não? Sim, foi um machismo. Então, para aclarar tudo, sabe que vocês agora são famosos, não? Nós, no Brasil, há grupos na Argentina, no Uruguai, então imagina você na praia, e alguém te encontra e dizem, olha um machismo que era plana, não? Bom, então, eu tenho um post aqui, olha, há um nome de uma professora, não? Não, não. Bom, a imaginação desse tipo é muito fértil, não? Então, depois que vocês nos mandaram essa foto, não? Aqui está a foto, eles fizeram um vídeo, fizeram um post no Facebook. Olha, isso já foi difundido por muitos lugares, Brasil, Argentina, Bolívia, tudo isso. E o que acontece? Eles utilizam essa informação que foi realmente uma brincadeira, não? Claro. E... Desculpa, eu... 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 Por suposto, eu que sou um promotor de ciência, deveria estar com vergonha, mas não. Já captei o... Aire, não? De a broma. Não acontece nada. Bom... Então, só para que creas no poder da internet, de divulgar coisas que não são verdadeiras, Talvez, se você começasse com uma coisa mais enfática, eles não iriam acreditar que isso não é verdade. Não, eles vão mudar. Não, esse tipo aí não existe. Sabe o que? Eles creem que a Austrália não existe. Sim. Também lemos essa história. Não. Ele está aqui, ok? Olha. Está aqui. Bom... A próxima pergunta é... Em esta foto, esses estudantes que estão aqui, não? Vocês são seus amigos, não? Sim. Bom... Então... Ok, ok. Olha. Aqui estão eles. Ah? Outra vez. Bom... Então, ela tinha mais três perguntas aqui. Eu tinha um plano B, não? Mas não. Afortunadamente, era uma broma. Bom... Nicolás, obrigado por sua atenção. Por aclarar esse tema aí. Todo um polêmico, não? Agora... 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 E aí! Assim, assim. Muito bom. Amigo, obrigado pela atenção. Muito obrigado. Foi muito divertido. Espero que tudo esteja aclarado. E aí